Olá pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Vamos acabar de vez com essa palhaçada, essa pulada de cerca e fazer esse homem comer na palma da sua mão, ficar pianinho em casa e voltar pra você, essa separação vai acontecer o mais rápido possível, tá? Você vai pedir auxílio de São Cipriano, então daí você já sabe o poder dela, tá bom? Gente, tenha cuidado, só faça se realmente você quer que esse casal separe rápido, tá? Você vai fazer isso fora de casa, tá bom? Por quê? Porque você vai pedir a São Cipriano, a separação deles. Então, você vai colocar aqui, ó, na vertical o nome do seu amado. Vamos dizer que o nome do seu amado é Carlos, Carlos José, tá? Você colocou o nome dele na vertical. Na horizontal, você vai colocar o nome da vadia, né? Que tá perturbando sua vida. Vamos dizer que o nome dela é Carlos. Olá, meus amados! Aqui é a Cigana Yane. Então, garanta já sua vaga pra trabalhos espirituais de separação, amarração amorosa, brochamento e adoçamento no valor de 50 reais, tá? Lembrando que a gente manda, sim, vídeos do trabalho, tá? Garanta sua vaga e corre, só se você tiver interesse realmente. Carol, Carol Souza, tá? A gente fez uma cruz, tá? Fez, ok. Bonitinho, que bonitinho não tem nada, mas vamos lá. Você vai pegar fora de casa, tá, gente? Fora de casa. E vai acender. Quando tiver queimando, tá? Você vai falar, salve as forças de São Cipriano. Das malhas pretas. Eu quero que fulana e fulano, você fala o nome, separem imediatamente. Que a bagaceira comece a ser feia. Acredito no seu poder, São Cipriano. E acabe, de uma vez por todas, com esse, todo o sentimento que existe. Aí você solta, né, pra não se queimar. E você vai pedindo, tá? Salve São Cipriano, salve São Cipriano. Acaba com esse casal, tá? Ó, se sobrar um pedacinho, queima até o final, tá? Tu tem que botar fogo aqui também, certo? E o que eu faço com essas cinzas? Essas cinzas, você vai jogar no vaso sanitário, junto com o palito de fósforo que você usou. Tá certo? É isso, meus amores. Se você gostou, deixa o teu like, se inscreva no canal e vem aqui nos comentários, tá? Dizer, já deu certo?